Este evento se realiza, dar mais lindas a Babi, sinta-se em casa e deseja a todos um excelente espetáculo. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao espetáculo do Robô do Pessoal. Com muito prazer, com o grupo de Berger, representado pela empresa Fiat PSD, tenho o prazer de colaborar e estar junto todos os anos de Robô do Pessoal e desses 10 anos que vocês todos possam desfrutar desse espetáculo que vai acontecer agora. Boa noite. O Atacar do Traição é uma empresa que tem um compromisso com a sociedade. Entendemos que, através de carcerias como essa, podemos estimular a sociedade para conciliar diversas formas de cultura. Parabéns, Rodolfo Gonçalves, parabéns, Dantarinho e toda a sua equipe. E uma dica, aproveite sem moderação. Estou aqui na condição de presidente da FATMED, mais uma vez, festigiando o Rodolfo, por essa iniciativa, esse show de dança, que para nós aqui de Capó é muito importante e é muito importante para a gente também indicar o nome da FATMED, que é um evento cultural. Nós nos sentimos extremamente formados em estar prestigiando esse evento. Quero aqui parabenizar o Rodolfo, uma pessoa que eu particularmente conheço desde criança e que tem nos dado muito orgulho por fazer parte de Capó. Parabéns, Rodolfo, a FATMED acredita em você, Capó, eu acredito em você. Succeda. O Angla vem quase ligado nesse evento, ele está aqui precisando 10 anos na cidade de Capó. Um dos pilares da marganta da medicina de arqueológica é uma atração profissional. Por isso, prazer em apoiar esse evento. Com o Dão, você é conhecido o Angla, lá o que você vai encontrar, a economia moderna, segurança testada, tecnologia avançada, amplo espaço, fácil acesso, o mais importante, o serviço daquele de que cuidamos. Muita passagem, Angla diagnóstica conforme o que é. Angla, cuidando de você, sempre da sua vida. É muito fácil falar do Rodolfo, porque realmente é um show. E esses 10 anos têm acompanhado a trajetória deles do sucesso. E para nós, a Locate International Company, é um orgulho mais uma vez estar aqui para aplaudir este grande empresário. Parabéns, Rodolfo, você realmente é um espetáculo. Patrocinar o agente cultural dessa magnitude é uma honra. E nós, do supermercado celular, nos sentimos prestigiados e o poder de estar contando hoje em dia com o Rodolfo Gonçalves nesse evento, também nos outros. Nós, as igrejas da Amazônia, sentimos honrados em apoiar esse evento. Nessa oportunidade, queremos parabenizar o Rodolfo Gonçalves e a sua equipe, por mais que estou. Sou esse, que já faz parte do nosso calendário cultural da cidade de Cacoal. Boa noite a todos e tenhamos um ótimo espectáculo. Boa noite. Sem dúvida, eu não dou um papo, eu não perdi em nada dos grandes musicais da Broadway. Aliás, nós temos a oportunidade de estar em Nova York, uma vez, por ano, sem sair do capítulo. Rodolfo, olha, eu desejo todo o sucesso no mundo, tanto eu, quanto a equipe, da revista com ele, do programa Ponto do Golf, do jornal de cultura popular e automobilismo, tá? Um arquivo sucessual pra vocês. Um Feliz Natal, um excelente 2016, um novo mês. A Lógica Aíra se dedica na transformação da cultura faz na vida das pessoas. E nós adoiamos. E esse evento, o Rodolfo Gonçalves show, vem fazendo a nossa cidade, vai só aguentar e tomar. Parabéns, Rodolfo, por esse grande espetáculo. Quando nós falamos que a maior riqueza de um clube é a cultura, é por essas ações. O espetáculo Rodolfo Gonçalves não mais é um projeto, é uma realidade. E que vem, por isso, é a nossa comunidade. Um evento que abrange não só a cidade de Cacoalves, mas todo o estado, a deseando, por parabéns, Rodolfo. Parabéns, Cacoalenses, que recebe um evento desse tamanho. Nossa, a metalúrgica Fernanda, apoiando o Rodolfo Gonçalves show, porque acreditamos em seu talento e sabendo da importância desse evento para Cacoalves. Acreditamos também que o sucesso não acontece por acaso. É preciso, persistente e inconsistência do que fazemos. E o único objetivo, tanto da metalúrgica Fernanda, como do Rodolfo Gonçalves, é oferecer o empenho de melhor, seja em produtos de serviço ou em talento, como vamos exercer esta noite. Parabéns, Rodolfo, pela organização e realização deste evento. Boa noite. Estou me sentindo muito especial nessa grande noite do show Rodolfo Gonçalves. Tudo aqui é profissional, tudo aqui é criação, tudo aqui é novidade, tudo é um grande espetáculo. E tudo isso criado pelo nosso Rodolfo Gonçalves. Nosso, Cacoalves, para toda a cidade, para todo o estado, para todo o Brasil. Rodolfo Gonçalves, você merece os parabéns e espero o ano que vem estar aqui novamente sendo a sua parceira. Beijos e vamos lá. Boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite. Este evento limpa, onde a Casa de Dança, o Rodolfo Gonçalves, faz um grande evento para a nossa comunidade aqui em Cacoalves. A todos vão nos receber sempre apoiando a cultura cacoalense. Vendo muito bem-vindo as nossas ações feitas aqui na nossa cidade. Então, eu não acredito em deixar de precisar esse grande show realizado nesta noite aqui neste teatro. Obrigado, Rodolfo. Parabéns pela iniciativa. Rodolfo Gonçalves, você é um artista da nossa cidade. Em nome de todas as nossas empresas, na Camila de Antônio, quero parabenizar o Rodolfo por isso evento. E sabermos que é uma longa caminhada. E muitos anos que a persistência do Rodolfo levou o nome de Cacoal para todos os estados do Rio Norte. Através da dança, da pintura. Rodolfo, você é um artista da nossa cidade. É muito bom aqui prestigiar o teu evento. E torcer para que você continue assim para que o Cacoalva vá cada vez mais longe. É uma alegria muito grande estar nesta noite junto com o Rodolfo. E ele está de parabéns, juntamente com todos os dançarinos. É muito bom estar aqui. Parabéns, Rodolfo, por esse pé de ano. Que vem ainda muito do céu. O Dillian Living Nations é o Cacoal para o Rodolfo Gonçalves, o Cacoalva Souza. Um espetáculo de dança que se nova a cada edição, que é um tempo melhor para você. E isso tudo que o Jornal da Vécia sente muito honrado em poder ter assistido ao Cacoalva, o Cacoalva. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Para a equipe com festas é uma participação poder participar mais de uma vez com o Rodolfo do Sound Show. Um evento que se conhece com o Cacoalva, a criatividade e a capacidade técnica de alunos e professores. Pois é, se dá novidade, não deixe de evitar nem ter sido podendo até preparar os problemas fora do Brasil. E o melhor de tudo é de Cacoalva. O Cacoalva é nosso. Conte sempre com a equipe com festas. Parabéns, Rodolfo! É com indenso e satisfação que o canal do Cacoalva faz parte deste grande evento que comemora os 10 anos do Rodolfo do Sound Show. Esta parceria é muito bom. Confira a prova do Cacoalva no site www.canalcatual.com.br Nosso mundo obrigado. É com grande prazer que nós da equipe do município participamos deste grande evento. Como o tempo que sempre está apoiando aqui no nosso município, recebemos com grande alegria o convite para esta grande parceria aqui com a Casa de Dança do Rodolfo do Sound Show. Aproveitem esse Cacoalva. Nós da ACA apoiamos este Cacoalva do documentário do Sound Show. Foram já fazer parte do calendário cultural de eventos no nosso município. Parabéns a você, Rodolfo, e toda a sua equipe por este belo trabalho. O Bloco Terremoto, ao longo dos 14 anos, sempre apoiou e sempre vai apoiar os benefícios que os eventos culturais possam trazer para o nosso município. Com certeza nós não poderemos estar de fora, apoiando este, que é o maior espetáculo de dança do salão da região norte do país. Com certeza também, o município ganhará muito com este grande debate. O Bloco Terremoto apoia este evento. De Foro, Camisaria para Empresas e Universitários. De Foro, um novo conceito. Boa noite, boa noite, boa noite. É um enorme prazer ter vocês aqui. Obrigado por virem, principalmente os patrocinadores. Bem, daqui a pouco vai começar o show desta noite. Eu só queria falar, aliás, avisar ou pedir algumas coisinhas para que tudo dê certo. Afinal, vocês pagaram para ver algo lindo, não foi? As luzes da plateia estão bem ligadas, mas o teatro é bem sinalizado, em todos os lugares. Não que estamos dizendo que isso irá acontecer, mas se tivermos que sair daqui por algum motivo, tem saídas de emergência devidamente lembradas. Ali, 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 enfim, muitos lugares. E vamos adotar a política da boa vizinhança. Então, não pode fumar aqui dentro. Evite falar alto. Nada de pés nas cadeiras da frente. Ah, esses danadinhos dos celulares. Deixe em namoração esse olho ou desligue. Aproveitando que estamos falando de celulares, não é permitido fotografar o evento com flash. Ah, e filmar também não pode. Para isso, já temos os profissionais que estão aqui. Então, por favor, não filmem o show. Depois do espetáculo, vocês podem fotografar os artistas e te ajudar bastante, tá bem? Vocês prometem cumprir tudo isso? Vou confiar em vocês, hein? Bem, mais uma coisinha. Cuidem das crianças. Às vezes, elas podem querer sair por aí e dar um trabalho de segurar depois. Mas tem uma coisa que vocês podem fazer muito. Aproveitando. Já que todo mundo entendeu, vamos começar a nos preparar. Aproveitando. Aproveitando. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. CITRA.COM 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 Eu amo ela, eu amo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rua Milton Bosco A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não vai morrer. Que ritmo bom! Que ritmo bom de ver e de se ouvir. Sabe é, Mochela? Ótimo. Lá no Cacol, seu mamarque, ou no Açaí Palace Hotel. Ou também no Bedra Susi Studio, hein? Ou até mesmo no Master Process. Mas agora não é, hein? Eu quero que você se repara. Você gosta de motos fortes? Tô preparado, pronto. Platero preparadíssimo para emoções fortes. Qualquer coisa, faça na Anda Medicina Diagnóstica pra saber se o seu coração tá ligado. Porque depois do tango, caliente, que nós assistiremos com Leandro e a Tati, tem que ter muito coração. Vamos nos transportar pra Argentina! Tchau, tchau! 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 só você. Gostou? Bom... Queria dizer pra vocês que assim como a Hélène a dançarina que vai acompanhar o Rodolfo na valsa a seguir, a face média também nasceu no século XXI Ok? E aí, preparada pra dançar valsa? Sim! Nasceu preparada? Então tá, o maior momento dessa música vai começar aí Se o parceiro chegar Tá ansiosa? Tô! Música, por favor 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 Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala VIP. Citracom, Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441-5279, Cacoal, Rondônia. Vilagem Gás, venda e entrega de gás fogaz e água mineral cristal da Amazônia. Todos os dias das seis e trinta às vinte horas. Rua Milton Bosco, número 4681. Telefones 3441-6918 e 9327-9895. Bairro Vilagem do Sol 1. Falar com Paulinho. Existe uma fórmula exclusiva para você. Pro Fórmula Farmácia de Manipulação. Essa sim valoriza sua confiança com qualidade, segurança e qualificação profissional e para sua comodidade entregamos a domicílio. Uma exclusiva sessão de medicamentos naturais, suplementos, light diet e uma drogaria completa. Pro Fórmula Farmácia de Manipulação. Rua Antônio Deodato Durce, Centro, Cacoal. Fone 3441-6224. Brasil Motos, peças, acessórios e serviços em geral, com oficina multimarcas, em frente à praça do bairro Tencherão, próximo à base da Polícia Militar. Telefone 3441-7736. Elegância, charme, estilo internacional. Vocês viram que foi? Incrível, né? Pois é. Assim como o conteúdo da AVEC, que é o Instituto de Idiomas. Gente, são 10 anos. Começou com um tímido espetáculo de final de curso, no final de ano, com uma produção modesta e para poucos espectadores, um pequeno teatro. O que inicialmente parecia um hobby, contagiou a cidade e as produções foram crescendo. Intercâmbio com outros profissionais da dança, inovações técnicas, envolvendo profissionais de várias áreas, pesquisa, pesquisa, muita pesquisa e muitos ensaios. Uma empreitada ousada e inédita, o trabalho foi sempre incessante e a conquista do espaço foi proporcional à dedicação. Críticas e aplausos surgiram na mesma proporção e a fidelidade de um público ávido pelos espetáculos foi inevitável. Bem como de parceiros comprometidos que tornavam toda essa história possível. O espetáculo ultrapassou os limites de nossa cidade. Traz para a plateia desse teatro pessoas de todo o estado de Montonha, de Porto Velha, Virena e de outros estados também, como do nosso vizinho, Marco Grosso. Em 2013, ele estampou as páginas da famosa revista Caras, ganhando todo o país. Os Correios entraram na lista dos parceiros e, em uma original homenagem, criaram o selo, 10 anos de Rodolfo Gonçalves Chão. É lindo o selo, gente. Quem não viu, aguarde, porque vai aparecer por aí. O espetáculo faz parte do calendário cultural de Pacoal, de Rondônia. Nosso sonoro agradecimento aos patrocinadores e parceiros que viabilizaram a realização desse ousado projeto há tantos anos. E a imprensa, que de forma competente e generosa se faz presente em todas as suas etapas. Aos alunos, dançarinas, e por esse palco da passada, gratidão por dar vida a essa história. Aos artistas convidados também. Obrigada. Ah, gente, o nosso muito obrigado. Obrigado mais que especial ao nosso público. Muito obrigada. 10 anos, 10 anos constituem uma bela história recheada das melhores lembranças que ganham mais e mais e mais 10 anos de Rodolfo Gonçalves Chão. Vamos assistir a um pouquinho dessa história? Vamos lá. Aos artistas convidados. Aos artistas convidados. Aos artistas convidados. Aos artistas convidados. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Assim como o cardáculo de todos, ou as promoções da Arca. Restaurante que nós conhecemos muito bem, e a Arca, fundamental no desenvolvimento da nossa cidade. Agora nós assistiremos a um ritmo tão envolvente e sensual com a bachata. O Zuc, nos encantaram Leandro e Bruno. O Zuc, nos encantaram Leandro e Bruno. O Zuc, nos encantaram Leandro e Bruno. E resolve lembrar que ela já não está Não é cada uma. E resolve lembrar que ela já não está Tchau, tchau. 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 Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Amor, a vida se me llevas Hasta quando? Hasta quando? Se passam os dias E eu te sinto E tu, tu, tu te sinto Esas, esas, esas Esas, esas Esas É right É right É right Damn Feliz e da terra, como a dedicada dá o seu nome, você veio presidiar, muito obrigada. Por favor, palmas, palmas, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, ontem eu já anunciei, que linda, Alcione Rodrigues, maravilha, gente, agora vem, estão escutando? Vem mais, sambinha, né gente, vamos sambinha, com Rodolfo e Bruna. Vem mais, sambinha, com Rodolfo e Bruna. Vem mais, sambinha, com Rodolfo e Bruna. Vem mais, sambinha, com Rodolfo e Bruna. Revolta, recolta Assim, com uma roupa olhada no seu violão Não pode faltar no volto Lançar o chão da esposa Sabe quem vem? Leon Pizzaci Dio mio, que salta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo sabe que você já teve uma experiência de dançar e participar de uma competição de dança de salão, que foi a dança dos famosos. Conta pra gente como é que foi invenciar isso. Foi incrível, porque eu nunca tinha feito hora de dança e tal. E a gente tinha uma semana pra ensaiar, um mínimo de duas horas por dia, claro que a gente acabava se empolgando. O pessoal expulsava a gente na gravação lá. Mas assim, é do que o pessoal ficava assim, ela já fez isso, ela já fez aqui, ela já fez balé. Eu falei, gente, vai no Google, eu desafio. Eu nunca fiz aula, aula técnica. Mas foi muito legal. A gente aprende muito, né? A gente sempre traz todas essas experiências pro palco, pra futuros espetáculos e tudo. Então, você vê, uma experiência de um pouco, poucos anos atrás, né gente? Na terceira edição de dança dos famosos, eu trago pra cá, né? E caralho, né gente? Enquanto caralho, entendeu? Porque se aqui não rolar, caralho rola. Você não ganha pra cá, né? Eu que amo. Bom dia, olha só. Você fez muito sucesso agora recentemente na novela, uns 10 mandamentos. Eu falei pra você, né? Meu pai não, não, perdia um capítulo. Ficava naquilo, tá aí lá. Uma vai abrir, uma vai abrir, você tá segurando. Meu pai abriou e foi um sucesso. A audiência está crescendo. Gente, foi top do mundo. Foi. As pessoas, top, top. E aí, como dava isso lá na Record, os partidores, diretores, ao amor? E aí, esperava o sucesso todo? Fala um pouquinho pra gente. Foi muito bom. Ninguém esperava. Eu acho que foi o primeiro caso, assim, tão grandioso, tão estrondoso, né? Na televisão brasileira e também a Record, ela passa simultaneamente pra vários países. Então, a gente teve uma resposta muito grande com redes sociais e tudo. Impressionante, gente. Foi a primeira novela bíblica do mundo, né? Que a gente brinca em que... É, não tinha como dar errado, né? O autor é Deus. Bom, com todo respeito, a vida de Aliveira, que é uma prática nisso. Já tinha escrito Rei Davi, Serra, José do Egito, que vai passar em janeiro. Aliás, ó... Quem viu aí os 10 mandamentos, gente? Quem viu? Catinha, bota uma luz aí pra eu ver. Catinha, dá uma luz um pouquinho. Quem viu os 10 mandamentos? Pode falar. Não foi um mentir que não agradava, não. Tá tudo certo. Acabou? Tá vendo? Acabou nada. Tem a segunda parte, viu? Eu não vou estar, porque eu sou egípcia. E o Egito estava se reconstruindo, né? Mas, dizer, Deus, vamos estar. Fica tranquilo. Lembrou alguém? Trabalhei lá no Chile também, no SBT. Eu já... Uma coisa... Mas foi sensacional, assim. Essa experiência, né, de montamento, foi... Ótima, né? Assim... Enfim, tá sendo recontruído, né, gente? Foi uma bênção. Muito bacana fazer parte de uma história, assim, né? E quando você foi convidada a fazer parte do nosso espetáculo aqui em Catópolis, qual foi a sua expectativa? Você já tinha ouvido falar de Catópolis? Já tinha estado na Amazônia? E aí? Gente, assim... Quando vem o convite pra participar de um espetáculo, pra apresentar... Aí, né, já fica bastante bonito. Se bem que sempre tem aquele friozinho estômago, porque é um novo público, uma nova época de vida, um novo momento e tal. Mas, assim... Pra apresentar... Pra cantar... Dançar... Realmente... É... Foi demais. Fiquei um pouquinho isso, né? Vou te falar... A gente fica um pouco com a expectativa, assim. Mas, graças a Deus, Catópolis recebeu super bem. Super. Todos os dias a gente fazia a fim. Já passou... Agora e agora? Já passou um pouco so... Segundo dia, já. Gente, agora eu tô muito sem vergonha, hein, cara? Tá, vamos brincar. Tá, vamos brincar. Se Deus quiser, ele podia falar um jogo de chocos no Rio de Janeiro. É... Nossa! É porque eu tenho filhinha lá, gente. Por isso que eu não posso ficar muito tempo aqui na Amazônia. É... Eu tenho que ficar com a família lá. Mas vou adorar. Adorei. Torre LED. E me segura, que eu sem vergonha... Eu vou te segurar. Posso fazer uns agradecimentos agora? Deve. Obrigada. Ahm... Agradecimentos especiais. A Amazô. Na organização. A Cidata Michalzuki. A Presidente da Fundação Cultural. A nossa Casa da Cultura, ainda atual. Que é fundamental pra realização de qualquer evento. E aos técnicos. Na direção técnica, a Cátia Barreto. Ao Celso Faiwan. Que tá aqui escondido, mas... É... Peça fundamental nesse evento. Que é uma bela moringa também. Tá ali na técnica. Dando todo apoio. A direção gerada desse lindo espetáculo. Do nosso querido Rodolfo Gonçalves. Que idealiza ele. E vocês sabem que faz tudo isso acontecer. E vai nos deixar assim. Elenco. Todo mundo muito elegante. O Eduardo Ivanova. Aline Conde. E o Venécio Gomes. Que também artistas. Trabalham conosco. Mas eu acho, Babi. Que ali pelas coxias. Já... Começa um movimento. Ah, é? Tem mais? Tem chave de ovo? Pode? Não. Só daqui a pouco. Eu posso ter as notícias pra te fazer. Ih! Vai ficar tranquilo. Fica. Partiu? Então lhe deve caminhar. Pode? Então chama aí o grande lado. Galera. Tá vendo? Fiquei sem vergonha. Respeitável público. Agora pra vocês. O vão final dessa noite. Então... Muito obrigada. Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. Você assistiu Vídeo digital